Nem a rápida falta de energia, nem a forte chuva que caiu em Marabá impediu o torcedor de ir ao estádio Zinho Oliveira na noite de ontem para conferir pessoalmente a partida Gavião Kikateje Independente. O jogo marcou a quarta rodada do campeonato paraense. E mesmo com o campo escorregadio devido à chuva, as duas equipes tentaram manter a partida equilibrada. Isso até o Independente, o Galo Elétrico, como também é chamado, surpreendeu o time indígena com um gol ainda no primeiro tempo. O gol do time adversário preocupou o Gavião, que pouco tempo depois empatou o placar com um gol marcado por Roberto, camisa número 3, aos 36 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, as duas equipes se esforçaram para mudar o placar, mas nada adiantou. O campo encharcado de água atrapalhou os dois times. E a partida terminou em 1 a 1. O resultado de empate fora de casa nunca deixa de ser um bom resultado. O problema é que não estamos empatando muito, né? Já é o terceiro empate fora de casa. Se estivéssemos jogando em casa, né, esse empate aqui, com certeza teria o sabor de vitória. Mas pelo que a equipe apresentou, pela luta, a disposição, a dificuldade do jogo, né, imposta também pelo gramado, não bastante o adversário. Então tem que ser comemorado, sim, esse empate. O time saiu atrás do placar, conseguiu, né, o resultado de empate. Infelizmente a vitória não veio. O time lutou, teve oportunidade, né. Agora é erguer a cabeça e pensar no próximo jogo para vencer e ficar vivo na competição. Aqui nós lutamos, até o final a equipe brigou, brigou até o que pôde com as condições do campo. Mas eu vejo assim, pelo equilíbrio que está a competição, um resultado que para eles foi bom, para nós foi ruim, né, para eles porque estão fora de casa. Mas ficaram, se não me engano, com os mesmos três pontos que a gente. Então agora é vencer dentro de casa o Paragominas, né, e em busca de quatro pontos fora daqui, fora de casa, para tentar uma vaga no quadrangular.